Música Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Eu pulei de paraquedas e caí no meio do baile Vias novinhas jogando a rabeta e os moleques jogando free vibe Vias novinhas jogando a rabeta e os moleques jogando free vibe Música 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 E aí 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 E a Sambinha jogando a rapeta, e os mulheres jogando free fire E a Sambinha jogando a rapeta, e os mulheres jogando free fire Quer de arrasar, quer de arrasar, dar tapa no vento sem parar, sem parar Cuidado que o bichu vai pegar, que o bichu vai pegar Se desvia, chacoalha, esquiva e grita Se prepare pra corrida, se prepare pra corrida Cara de pau, agora quer dar moral Sou mulher bebida, eu tô na onda, eu tô no clima, vai Sou mulher bebida, eu tô na onda, eu tô no clima Olha esse beat que é nova em Brasil, baleta de quanta gente E aí, que funk insano, é o ódio de São Paulo, tá? Quando ela dança, essa menina é da aula Senta pra caramba, essa menina esporgalha Mas chegando no baile funk, ela é a sensação Um shortinho bem curtinho, mostrando os parceiros do céu Que poupa batão, poupa batão, grandão E eu vou batom, pô 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 batom É a clica sua, né, tio? E aí de DKR3, tá lançando mais uma danada Quando solta o beat A novinha enlouquece Fica toda abusada pra jogar a raba em cima dos moleque Quando solta o beat A novinha enlouquece Ela joga a raba pra banca dos caras de NGPS Então joga a bunda, então joga a bunda, então joga a bunda que tá novinha maluca Então joga a bunda, então joga a bunda Então joga a bunda e tá novo maluco E aí Guga, tem uma nova É o Guga e o Esculacha que vai mandar pras meninas Então vai sentar, tão senta, tão senta E que coitão vai sentar, tão senta Então senta, tão senta, e que coitão vai sentar, tão senta Então senta, e que coitão vai sentar Então quica, seta e se foi, quica A dança do tapinha de arrasar Dá tapar no vento sem parar Cuidado que o bicho vai pegar Desvia, chacoalha, esquiva e guita Desvia, chacoalha, esquiva e guita Desvia, chacoalha, esquiva e guita Desvia, chacoalha, esquiva Se prepare pra corrida Aquecendo 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 A habilidade ela tem Costura perdeu faz tempo Ela sabe que é gostosa E que tem geral querendo E tô vendo aquele tipo Aquecendo Ritmo Ritmo novo Vá toda menina que gosta de rebolar Ritmo novo Vá toda menina que gosta de rebolar Ritmo novo Ritmo novo Vá toda menina que gosta de rebolar E aí Olha o movimento que ela faz Hoje essa novinha tá demais Tá jogando pra lá e pra cá Do parará 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 Do parará 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 Tchau.